Fodeu Tem... Opa, sem skill Caralho, 46 Isto é recrita, ô porra Mata a Soion, Victor É, cara, ela não levou perto do dano, viado É impossível não, os galácer Esquece galácer, pelo amor de Deus Conseguiu fazer Meu Deus do céu A mulher fugiu Eu não consigo, eu tiro Eu não consigo Morreu Porra Caralho Meu Deus, cara A mulher conseguiu fugir de todo mundo, velho Jesus, velho Nada, nada Nada parável, essa mulher É imparável Unstoppable Eu critei 40k nos caras, velho Eu... 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 Eu...